Boa tarde a todos, estamos aqui no alto da Serra das Areias, nesse 23 de janeiro, quarta-feira de 2019. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde, Lenin. Boa tarde a todos os internautas. Luizinho, daqui do alto, aqui igual estamos aqui no alto da Serra das Areias, aqui a gente tem a curiosidade de saber quanta cidade dá pra ver aqui de noite, Luizinho, dá pra você informar o sentido, de onde que está essa cidade, mais ou menos o sentido, e quantas cidades são e o nome delas? Exatamente, dá sim, Lenin, e amigos internautas. Aqui é um ponto muito alto, um ponto muito bonito, talvez o mais bonito da região, até o Dom Diamantino, Prata de Carvalho, que é o bispo, que foi o bispo governante da campanha, hoje ele é bispo emérito, ele diz que aqui é o lugar mais bonito da diocese da campanha. Então, Lenin, e senhores internautas, desse lado aqui, nós temos aqui, você fez a pergunta de quantas cidades. Isso. Então, vou dizer a cidade e os nomes, que você, estando aqui à noite, você pode ter o privilégio de ver todas, à noite aqui, a olho nu. Então, começando lá em Águanil, Águanil, Campo Belo, Campo Belo, cristais, que agora de dia, durante o dia está dando para ver cristais. Também, daquele lado, nós aqui estamos vendo até o prédio lá de Candeias. Candeias, depois de Candeias, nós temos Formiga, a cidade de Formiga. Também está dando para ver a olho nu agora, sem ser à noite. Está dando para ver Formiga. Também, Córrego Fundo, Córrego Fundo, uma outra cidade que tem perto de Formiga. Nós estamos vendo, agora, nesse momento, o sol está batendo lá, a gente está vendo pimenta. Lá, um prédio lá de pimenta. E também, lá do outro lado, lá naquela serra, lá, vai estar Piuí. E mais embaixo aqui, vai estar a ponte do Santo Hilaro, que é o povoado lá, Santo Hilaro. E desse lado aqui, nós estamos vendo lá, a Serra da Canastra. Toda a Serra da Canastra, lá, você está vendo lá. Lá, a Serra da Canastra. E, embaixo aqui, a gente está vendo a água de furnas, lá, onde fica Escarpa do Lagos. Escarpa do Lagos. Nós estamos vendo Guapé. Nós estamos vendo Araúna, também. Capitólio. Capitólio fica naquela mediação. Aqui, estamos vendo, desse lado aqui, Jacutinga, Santo Antônio. E, desse lado de cá, nós estamos vendo Carmo do Rio Claro e Conceição Aparecida. E, com muito privilégio, também, você pode, é, jogar a câmara aqui, mais, pela esquerda. E, vocês vão estar vendo lá, a Serra do Serrote. Estamos vendo, até, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Que, colocar lá, na Serra, que é um lugar, também, um mirante muito privilegiado. E, temos, também, um outro mirante, que é a Serra do Selote. A Serra do Selote. Que, lá, até, tem uma imagem do São João, do Papa São João Paulo. Lá, existe uma, do São João Paulo. Uma, uma estátua lá, do Papa São João Paulo. Segundo. E, aqui, nós estamos vendo, daqui, a Serra da Boa Esperança. Ali, esse lado aqui, terminando aqui, vocês estão vendo a Serra da Boa Esperança. Que, é muito falado, uma serra muito conhecida, muito famosa. Na qual, aqui, também, faz parte da Serra da Boa Esperança. Aqui, fala, Serra do Bem-te-Vir. Mas, é muito cuidada, muito zelada, pelos guardas, lá de Botucatu. Eles, é que, olham aqui, quando tem incêndio, quando, determinadas situações. Os guardas, que tem base na Serra da Boa Esperança. De lá, eles, tem um observatório, eles, vêem aqui, qualquer coisa, eles, está chegando aqui. Então, eu até aproveito, agradeço a Guarda Municipal, lá da base, da Serra da Boa Esperança. Que está sempre unido conosco aqui. Sempre nos apoiando, sempre nos ajudando. E agradecer, de modo geral, a população. Os fiéis, aqui, da Igreja São João. Agradecer o Sr. João Aleixo. Agradecer o Lazim. Agradecer os visitantes, que, com frequência, vêm aqui da região, que são de muitos lugares aí, de Minas Gerais, da região do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Então, aqui, é um ponto turístico. E a gente está aqui para receber todo mundo. Aqui tem água, graças a Deus. Mas, se você vier, você traga um lanche. Porque, aqui, não tem ponto de comércio. Mas, aqui, é um lugar muito bonito, muito privilegiado. É um lugar exuberante, isso aqui. Isso aqui é bonito demais da conta. Então, que Deus abençoe a todos. E, até a próxima. E, já, vamos convidando, né? Para a missa, em junho, que é, na, é, ocasiona com a data de São João, da festa de São João, que é o padroeiro aqui da capela. E, nós temos o Sr. João Aleixo, que, agora, já entrou em 2019, que vai fazer e completar, agora, 100 anos. Com uma vitalidade muito grande. É um homem de muita experiência, é um homem muito bom. E, é um homem que está aí para propagar a religião a todos. Eu agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, Luizinho. Explicou certinho, eu creio que a gente entendeu. E, nós, agradeço pela explicação. Muito obrigado. Por nada, e eu que agradeço.